Vai pra ele, vai pra ele Tem mais mapas, rapaziada, na moral, véi Esses mapas que tem na ranked são muito padrãozinhos, véi Enche o saco Tem que ir off no TV O cara aparece embaixo, véi Vou tentar parar de tocar com esse cara aí, véi De vez em quando a Activision deixa os estagiários fazer os rolê, véi E o seu nome é John Cena Oh, Deus, por favor, não, 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 não 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 vou nem comentar, véi Na moral Rapaz, eu encontrei o Mastermind aqui, minha querida Esse aí foi o Stonks, mano O cara ficou atrás da caixa, deitado, véi Destrói o objetivo Não Esse aí foi o Stonks E morreu Repetindo o mesmo erro toda hora Toda hora Porra Nossa, hoje, 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 eu tô telando, véi Hoje, mano, na moral, eu vou tomar um banho de sal grosso na hora que eu sair da live, véi Tá porreto Pare de ser burro Tu é cego Errou Mata o cara aí, velho Caralho, Miguelismi Que isso, cara? Meu Deus do céu, velho Mano Mano O garotão Ah, não, velho Eu tava quase dormindo com essa porra, velho Vai tomar no cruz Meu Deus, mano Todo ano tem Puta que pariu, velho Sempre tem um cara de lado, filho Que que o cara me põe? A moral, velho Por que que o cara tá indo pelo galinheiro, mano? Não está Eu vou pelo galinheiro aqui, velho Eu vou de gol aqui, mano Aqui eu não tomo bala, né? Pode se foder, velho O ponto é nosso Que leão do cara pegar uma DRH e montar uma classe que é pior que Chikon, velho Ah, mano Olha o jeito que eu morro, rapaziada Não dá pra pegar nook na minha live, velho Não tem como, mano Rapaziada, só morro de jeito escroto, velho Não tem como A minha vida é baseada em morrer de forma escrota Então, olha isso O cara me deu um tiro O cara me deu um tiro, cara Que isso, velho Ah, mano Tá bom, não Não, não Mano Ai, que chico ruim